É urgente poupar água. O município de Vila Verda Pela utiliza a água de forma responsável para que todos possam continuar a ter acesso a água potável. Estamos numa situação de seca extrema, com temperaturas muito elevadas, por isso temos de ser responsáveis na utilização da água. Não use a água da rede pública para lavar viaturas, encher piscinas, lavar passeios ou regares jardins. Não deixe as torneiras a pingar. Opte por duches rápidos em vez de banhos de imersão. Não deixe a torneira aberta enquanto lava os dentes ou lava a louça. Seja responsável e adote hábitos de consumo de água mais conscientes e amigos do ambiente. Por favor, por favor, feche a torneira. Poupe a água.